Município de Cacoaco, Mayombe. Sem qualquer aviso para isso, na madrugada, dia 1 de fevereiro. O bairro Mayombe foi cercado e retirado todas as liberdades de movimentação aos moradores. Inclusive, se viram o pedido de abastecer de água e de alimentação. Em fevereiro, em Mayombe, aconteceu uma situação muito triste. A polícia e as forças armadas cercaram o bairro sem qualquer aviso, sem nenhuma notificação. Levaram os dois aos casos médicos do local. Neste caso, estamos a dizer, talvez menos de dois que o local não foram abusados. E a administração alegou que estavam a organizar essas famílias. Na verdade, se viram ali o vídeo, onde tinha aquelas crianças que estavam no carro de mão, digamos assim. E também no local onde estava a sofrer, foi ali exatamente onde a administração colocou essas famílias. Entendemos que a administração estava a fazer o roteamento. Mas seria uma situação que deveria ser feita antes. Criar a alternativa primeiro e depois, então, desarrosar as histórias. Não sabemos o que exatamente estava naquele terreno. Não sabemos, até hoje, nos perguntamos, por que as caixas de médicos não foram alusadas, entregadas para alusadas, não colocadas. As crianças e as mulheres foram colocadas ao relento. Não havia, não sei se agora, conforme estamos explicando, que estavam lá a construir escola e hospitais. Mas, na altura, sinceramente, essas famílias foram colocadas. A sua sorte, suba por cima dessas famílias, mortos. E foram detidos, jovens, que estavam a defender o seu direito de propriedade. Bairro Esperança, 3, está localizado na comuna do Quicolo. E, antes, viviam num espaço que o que posta mesmo era da Simanguala. E a Simanguala, ou requereram esses espaços, diminuiu essas casas. Também não criou, junto com a administração do Quicolo, não criou condições para poder, então, alusar essas famílias, que chegaram ali no tempo de guerra. Essas famílias foram indemnizadas, entre aspas, valores que rondavam aos 800 a 3 mil dólares. E foram prometidos cimento. Mas, terreno, mais tarde foi prometido pela administração comunal do Quicolo queria proporcionar terreno para essas famílias. Essas famílias encontram-se em casa de famílias, como comigo, valor, que receberam outros, alugaram casas. Mas, agora, sem, contudo, terem terreno, a Simanguala, está distribuindo 50 sacos de cimento para essas famílias. Agora, nós nos perguntamos, por que não se criam primeiras condições de espaço para essas famílias, para elas poderem, com esse cimento, poderem construir? É uma questão de cortar o mal pela raiz. Isso vai criar conquistas, com esses valores. Claro, nós somos pobres, eu nunca tive aqui 3 mil dólares, me damos esse dinheiro, vou gastar. Eu não vou conseguir exatamente resolver aquilo que poderia ser o meu direito de habitação. Os 50 sacos de cimento que estão a receber agora, também estão sendo vendidos. E, depois, quando receberem terrenos, se assim for possível, essas pessoas não terão capacidade de poder, no momento certo, construir as suas casas. O que que a ANSO está entendendo que deveria, tanto as indemnizações de 800 ou a 3 mil dólares, deveria ser entregue, depois de criar essas condições todas, e não conforme estão a se avançar agora com esse projeto. O município de Luanda, Areia Branca, é uma comunidade que se encontra exatamente na comuna da Quinanga, nas imediações entre o distrito da Ingombota e o distrito da Samba. Também sofreu demolições, no mês de junho, a polícia e as forças armadas cercaram o bairro, as pessoas não foram notificadas, e demoliram essas casas, e meteram as pessoas na rua. A polícia, na altura, cercou o bairro com o pretérito de recolher delinquentes que estavam naquela zona. Portanto, nós sabemos que no mês de junho ocorreu uma operação, que eles nominaram a operação de viva negra, que estava a correr a nível do país, para poder exatamente cumprir com aquele que é o papel da polícia. Infelizmente, não foi o caso da Areia Branca. A Areia Branca entendeu que estava aí a polícia no sentido de poder proteger o bairro. As pessoas foram demolidas, foram colocadas na rua, e até agora continuam na rua. Até agora continuam a morrer na rua. A Areia Branca já participou em funerais dos membros dessa comunidade. Estas mortes estão exatamente a acontecer durante e depois das demolições. Já passam mais de 10 pessoas que morreram. A informação que temos é que há mais pessoas que morreram, que não temos comprovativo aqui, nós temos, os comportamentos que temos exatamente chegam apenas 10, mas a informação que temos é que há mais gente a morrer na rua. A administração, nesse caso, a administrativa, a coordenadora administrativa de Luanda nega a existência dessas famílias. Isto, o meu colega tem o presente no funeral, e é um dos mundos do responsável da administração, disse que nós não deveríamos falar que é membro da comunidade da Areia Branca, que é uma pessoa que morreu na rua. É uma pessoa que morreu na rua. Porque a comunidade da Areia Branca já não existe. Mas nós sabemos que antes esta comunidade constituía uma comissão de moradores que trabalhava com a administração. Significa que a administração conhecia exatamente e sabia que aquela comunidade existia. é claro que o seu tratamento, seja qual for, a maneira como eles foram paradas aí, mas o seu tratamento deve obter as normas e regras para evitar que haja danos humanos conforme está a acontecer agora. E aí E aí